Fala nação São Paulina, mais uma vez trazemos as últimas notícias do Tricolor Paulista para todos os São Paulinos apaixonados pelo clube. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, pois isso fortalece muito o nosso São Paulo e mostra a grandeza da nossa torcida. Ataque do São Paulo pode sofrer alterações contra o São Bento, entenda. O São Paulo visita o São Bento em Sorocaba, às 19h30, horário de Brasília, desta terça-feira pela décima rodada do Campeonato Paulista. Para a partida, o Tricolor conta com o retorno de Luciano ao time titular, após cumprir suspensão na rodada passada devido ao terceiro cartão amarelo. Com isso, o ataque da equipe pode sofrer alterações. Titular absoluto do técnico Rogério Senne, o novo camisa 10 tem sido utilizado mais recuado em 2023, como um homem de criação e articulação entre a defesa e o sistema ofensivo. Entretanto, o responsável por essa função na última partida, a goleada por 5x1 sobre o Inter de Limeira, foi Galopo, artilheiro e um dos maiores assistentes do elenco na temporada. Dessa forma, a tendência é que o argentino siga entre os 11 titulares. O comandante, portanto, tem como solução a alteração do posicionamento do camisa 14, que passaria a jogar mais pela esquerda, assim como fez na vitória no clássico contra o Santos. Nessa circunstância, Nestor iria passar para o banco de reservas, e o quarteto mais ofensivo do São Paulo seria completo, por Wellington Rato e Caleri. Aliás, o centroavante argentino, que teria uma maior concorrência na posição com a contratação de Erisson, segue como titularidade garantida, após o brasileiro sofrer um estiramento na coxa esquerda no primeiro tempo do jogo, contra o Bragantino, e aumentar ainda mais a lista de desfalques do clube. Por outro lado, outra mudança que pode ser promovida por Rogério Senni no ataque, é que entrará em campo nesta terça-feira, é a troca de Wellington Rato por Pedrinho. O jogador, ex-atleta goianiense, entrou em campo em todos os novos compromissos do tricolor no Paulistão, sendo titular em oito deles. Assim, é o terceiro atleta do grupo com mais minutos somados, com 625, apenas atrás de Rafael, 810, e Wellington, 709, e pode ser poupado devido ao desgaste físico. O substituto, por sua vez, acumula apenas 230 minutos jogados, distribuídos em oito jogos, sendo dois iniciando entre os onze. Apesar do menor tempo em campo, Pedrinho já marcou duas vezes com a camisa do São Paulo, a última delas um golaço, que se destacou quando teve a oportunidade. Por fim, o tricolor entra em campo com possibilidade de classificação antecipada, às quartas de final, uma vez que o Mirasol perdeu na rodada. Para isso, portanto, a equipe do Monubi precisa vencer o Bentão, o que deixaria oito pontos à frente do Leão, com apenas seis em disputa. No momento, o São Paulo lidera o grupo B, com 17 tentos ganhos, a mesma quantidade do Água Santa, que aparece em segundo pelo saldo de gols. Mirasol com 12 e Guarani com 10, completam a chave. Pois é, pessoal, o ataque do São Paulo pode sofrer alterações contra o São Bento. Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para ficar sempre atualizado com as últimas notícias do São Paulo. O tricolor precisa do nosso apoio. E com o seu like e inscrição, mostramos a força da nossa nação são paulina. Vamos juntos, rumo a mais um título.